Leonardo DiCaprio promete 5 milhões de dólares para combater queimadas na Amazônia. O ator prometeu essa grande doação em valor equivalente a 20 milhões de reais para a preservação da floresta amazônica, depois de uma semana em que as constantes queimadas na região se tornaram manchetes ao redor do mundo. A grana vai servir para preservar recursos críticos e comunidades indígenas, se unindo com parceiros locais para proteger a biodiversidade da nossa floresta.